A gente tinha feito um vídeo aí do Jorginho batendo pênalti e comentamos que o Bruno Fernandes usa a mesma técnica, né? Que é aquele pulinho antes de bater o pênalti. Eu tinha comentado que particularmente não gosto dessa técnica, porque na minha opinião o jogador não consegue dar tanta força na bola e se o goleiro ficar parado esperando, a chance dele pegar é alta, justamente pelo jogador não conseguir bater com tanta força. Fato é, esses jogadores, né? Jorginho, Bruno Fernandes, eles dão esse pulo justamente pra desacelerar o movimento do chute, olhar o pé de apoio do goleiro e bater na direção contrária. Essa é a técnica deles, né? Mas isso, por mais que eu não goste, esses jogadores têm uma alta taxa de acerto nos pênaltis, né? A gente viu do Jorginho e agora vou ver do Bruno Fernandes, que é um baita jogador, na minha opinião. Talvez até subvalorizado. Acho que ele é um dos melhores meios que existem hoje no futebol. Chuta bem, tem que ir de jogo, tem um bom passe, enfim, acho que dá um bom balanço pro time aí. Vamos dar uma olhada aí no empate aí no pênalti. É isso que eu falo, né, gente? Até agora todos os goleiros saíram antes, né? Inclusive esse aí da tela é o de Bu Martínez, que é um baita pegador de pênalti. Enfim, se espera, defende. E o Bruno vai muito bem, né? Vocês viram aí que ele bateu sempre do lado oposto, ou seja, não é coincidência. Ele consegue fazer a leitura pra onde o goleiro vai pular antes, por conta do pulo que desacelera a passada dele. Próximo, parte pra bola, o Bruno Fernandes tira o gol. Fernandes. Triadinho. Não está. Prebivai, Fernandes, vai atar. Vitra, Fernandes protesta Michael, é o dar, gol. Tak. Bruno Fernandes fut naquete át. É o que vai, Bruno Fernandes. É incrível como ele bate bem, né? Só chamou a atenção pro único que ele errou até agora foi contra o de Bu Martínez. naquela provocada que o de Bu deu, né? Que ele falou, eu quero que o Cristiano Ronaldo bata. O Bruno foi lá, bateu e... Enfiou o pé na bola e... Bateu por cima. E esse último é um golaço, né? Absurdo, né? Golaço de pênalti o cara conseguiu fazer. Bruno Fernandes, vencer. 58ª minuta. Bruno Fernandes. Primeira sezónia Premier League que tem usado. Este raz pode isto ao chute o cara. Bruno Fernandes pode empatar para o Sporting. A entrada para o descanso, o Bruno Fernandes. 13 minutos, o Sporting a poder marcar. Bruno Fernandes chegando. Fernandes. Para a Bivai, todo no exibir. Bruno Fernandes, 17ª a coluna, mudar-se, penalti e gol. X. Da parte, Bruno Fernandes atira para a bola e defende. Agora aqui conquistou o restante máximo. Bruno Fernandes, gol. A direita atira Bruno Fernandes e gol. Eivail vai dar ali o habitual saltinho, não dá. O 4-3, o Gmata e o gol, o Marca. O árbitro Bruno Fernandes atira, atira e o gol. Pelota lança Bruno. Agora vemos ele espanou. Vem! Bruno Fernandes, Fernandes, chega a gol. Vamos ver. O que foi, foi, foi. Agora aqui. Vem! 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 Fernandes, chustado! Vem! Atira Bruno Fernandes. Aqui está Bruno Fernandes e... Jorginho, Chelsea, Bruno Fernandes! Meralti para o Sporting e para Bruno Fernandes, o remate e o gol. Vai para o remate o jogador e marca. Tira para o remate. Justo, por, vai a penalti. Udaro 1-0 na Coriste. Itaco Fernandes, o dar gol Aí está Bruno Fernandes, a atirar e gol Bruno Fernandes, paradinha, golo, 4 a 1 Ítimo golo da época, Bruno Fernandes atira e gol Bruce Fernandes, bateu e atirou De Garrano, atenção a Bruno Fernandes, atira para o Bruno Fernandes atirar e o gol